Mais quatro países em três continentes diferentes confirmaram os primeiros casos de coronavírus. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Coronavírus, o número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil depois que o Ministério da Saúde adotou uma nova metodologia. O que o governo chinês está fazendo é mais uma vez usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida às sete chaves pelo maior tempo possível até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. São números de casos suspeitos que era de 252 pulou para 433. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China o país vivia uma crise no abastecimento de alimento exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo que já enfrenta sérios problemas de administração. No momento, há casos sendo investigados em 22 estados. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. 162 casos. Tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas duas ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Ano de 2004, e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004, e continuou subindo nos três anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009, e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxa pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada, em máscaras, e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais, e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando 9 estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se oito anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora. Nunca vi nada semelhante. Sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. Joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para, para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque, do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. Portanto, mão na consciência.